Música 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 Muitos viram na internet o que aconteceu Tomamos a caixa d'água, os alemão correu E aqueles que tentaram ficar o pegado Ir a tropa avançar com 300 soldados O primeiro objetivo ele foi alcançado Complexo do som, meu poder, quarteirão fechado O primeiro objetivo ele foi alcançado Complexo do som, meu poder, quarteirão fechado Clareou, a tropa avançou Caixa terceiro E daqui pra frente é a tropa do professor A tropa avançou Caixa terceiro E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor Muitos viram na internet o que aconteceu Tomamos a caixa d'água, os alemão correu E aqueles que tentaram ficar o pegado Ir a tropa avançar com 300 soldados O primeiro objetivo ele foi alcançado Complexo do som, meu poder, quarteirão fechado Complexo do som, meu poder, quarteirão fechado Clareou, a tropa avançou A tropa avançou A caixa terceiro E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor E daqui pra frente é a tropa do professor